A gente se preparou pra ficar junto pro resto da vida Eu não tava esperando essa despedida Ainda mais que nunca teve traição nem briga Você chega e fala seco que acabou a liga Minha boca não vai ser boca, minha cama não vai ser cama E nem eu vou ser eu sem você Estamos com duas coisas prontas Você com a mala e eu com a lágrima pra descer E aí, como é que faz pra gente dar tchau? Vai ser beijo no rosto, aperto de mão Ou vira as costas, sai normal E aí, como é que eu faço com a minha liberdade? Você vai me bloquear, fica com outra pessoa E eu envio aonde essa saudade Minha boca não vai ser boca, minha cama não vai ser cama E nem eu vou ser eu sem você Estamos com duas coisas prontas Você com a mala e eu com a lágrima pra descer E aí, como é que faz pra gente dar tchau? Vai ser beijo no rosto, aperto de mão Ou vira as costas, sai normal E aí, como é que eu faço com a minha liberdade? Você vai me bloquear, fica com outra pessoa E eu envio aonde essa saudade? E aí, como é que faz pra gente dar tchau? Vai ser beijo no rosto, aperto de mão Ou vira as costas, sai normal E aí, como é que eu faço com a minha liberdade? Você vai me bloquear, fica com outra pessoa E eu envio aonde essa saudade? A gente se preparou pra ficar junto pro resto da vida